Ah, eu queria ter mais brinquedos, mas eu não tenho, só tem esse coelho aqui mesmo, né? Vou ficar com ele mesmo, né? A única coisa que eu tenho, tem que ser ele, né? Ah, mamãe poderia comprar um brinquedinho novo, pelo menos uma coisa nova. Eu não tenho nada, tenho esse banho velho, tenho esse coelho, receita do banho, não tenho mais nada. Meu Deus, que saco. Ai, que eu peguei uma ração ali. Ai, não tenho nem comida. Meu Deus. Ai, vou pedir para a mamãe para você me dar um pouquinho de ração, pelo menos. Você vai querer ração? Eu não vou te dar ração coisa nenhuma. Você vai ficar sem comer nada. Isso mesmo. Caramba, preciso de comida. Tenho nem comida, meu Deus, que saco. Você quer ração? Vou te dar coisa nenhuma. Não. Não. Você quer ração? É. Isso. Vai ver o que eu vou fazer agora com você. Pera, se prepara. Cachorro, se prepara para ver o que eu vou fazer contigo. Hora da vingança. Ou é agora, ou é nunca. Vou me vingar dessa daí. Vou me vingar. Me vingar. É melhor uma vinganchinha. Ai, vou tirar o cochilinho primeiro. Tira primeiro o cochilho. Ai, mas eu preciso de um plano. Já sei. Vou fazer xixi aqui e ela vai se vingar. Cachorro. Você fez xixi na minha cama. E você acha isso bonito? Pera aí. Pera aí. Se prepara, menina. Você fez xixi. Você fez xixi. Eu não acredito que tu fez xixi na minha cama. Meu Deus. Nem sou novo. E essa cachorra fez xixi.